Oiê, sou a Patrícia Palmeira Dicef, da Doma Arquitetura, e eu fui desafiada pela Porto Belo para mostrar algumas dicas e soluções de um projeto que eu adoro, onde a gente chamou de projeto mezanino. A gente construiu, literalmente, o mezanino nesse apartamento de 90 metros quadrados e a gente usou ali alguns produtos que estão na promoção da Black Days Porto Belo Shopping, como? Olha só, gente, essa parede que linda, é o Neotropical. Toda essa linha está nessa lista da promoção, tá bom? A gente fez a parede toda, literalmente, são 6 metros de pé direito. Repara nessa foto aqui, sim, o meu vestido é com a mesma estampa, porque essa collab é com o Oscar Mitsabá, ele que assinou essa linha junto com a Porto Belo e tem combinações lindas, gente. Tem cores variadas desse revestimento, inclusive a gente pode usar com outros produtos. Essa promoção, Black Days da Porto Belo Shopping, tem louças, metais, a oficina Porto Belo, acessórios, são mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil todo. E a promoção chega até 50% de desconto, tá? Até durarem os estoques. Mas, oficialmente, é do dia 1º até o dia 24 de novembro. Uma outra solução que eu amo nesse projeto é como a gente combinou algumas linhas diferentes. Aqui, o Neotropical, com essa parede super estampada e, na frente, o Terralma. A gente pegou um pedacinho do azul, que estava ali nessa estampa do paredão, e levou para o monocromático. Repara como a gente usou o azul, não só na parede pintada de alvenaria, mas no revestimento, Terralma, e também na marcenaria. Esse bocão azul, para criar um destaque especial. E a gente não teve medo de soltar a mão ali nessa cor um pouquinho mais escura, né? Desse azul marinho, porque a luz que a gente tem nesse projeto, nessa obra, um janelão maravilhoso, tem muita luz natural. A gente acabou deixando um pouquinho mais claro o tom da marcenaria. Repara como teve um contraste ali interessante. E ali no fundo, o Terralma, de novo, com um tom mais alaranjado. Não ficou lindo, gente? Sou apaixonado por esse projeto. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês fazerem um cadastro e receberem a lista completa de todos os produtos que entram na Black Days da Porto Belo Shop. Me fala se vocês gostaram do vídeo. Um beijo e valeu. Tchau! 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 Tchau!